Deixa eu lhe perguntar uma coisa, a senhora declinou aqui que foi uma honra ter participado da missão de Manaus, reitera? Sim. Por que a senhora utilizou-se de habeas corpus, então, para falar sobre a Amazonas aqui? Eu estou falando, respondendo a tudo que me foi perguntado, a questão é que... Então, eu saúdo a vossa senhoria por conta disso, se vossa senhoria está falando sobre o que foi perguntado, para que se utilizou do habeas corpus? A questão do habeas corpus, senador, foi para pedir o respeito, porque eu assisti da minha casa os depoimentos anteriores, e eu vi depoimentos aqui em que os depoentes, que são simples testemunhas, foram tratados como réus, então, assim, pedi a proteção, porque achei indigno o tratamento que eles receberam antes. Mas a senhora está sendo descratada? Não, mas o senhor me fez uma pergunta. Não, perfeitamente. Eu sou o motivo do meu habeas corpus. Não era o habeas corpus para falar de uma missão que foi honra? Mas eu estou falando, respondi a todas as perguntas que os senhores me fizeram até agora. Obrigado, doutora Maíra.